É hoje, depois desse vídeo, que você vai migrar do Sony Vegas para o Adobe Premiere. Isso porque hoje eu vou te apresentar 5 motivos para te falar por que o pacote Adobe vai incrementar muito nas suas edições. Então fica aqui comigo até o final. Eu já sou editor de vídeos há mais de 10 anos, e durante boa parte da minha trajetória, eu editei no Sony Vegas. E está longe de mim querer desmerecer esse programa que tanto me ajudou e tanto me ensinou durante esse tempo. Inclusive, é um excelente programa, não me entenda mal. Só que com o tempo eu percebi que eu estava um pouco limitado. Eu queria aprender algumas coisas que o Sony Vegas já não atendiam muito bem. Foi aí que eu fiz essa migração para o Adobe Premiere, no qual eu edito até hoje. E foi pensando nisso que eu trouxe esse vídeo aqui. O primeiro motivo é que ele é um programa completo, mas completo mesmo. Se de início você não quiser usar outros programas para complementar a sua edição, está de boa. Isso porque o Adobe Premiere vai suprir as suas principais necessidades. Como eu disse, ele é realmente um programa muito completo. O segundo motivo é um complemento direto desse primeiro que eu citei. E eu estou falando sobre o Dynamic Link, que é a integração de todo o pacote Adobe. Isso significa que você pode, por exemplo, pegar um projeto do Photoshop, abrir dentro do Premiere e animar as camadas separadamente. Assim como você pode pegar um take do Premiere e editar ele dentro do Adobe After Effects e por aí vai. As possibilidades são muitas. O terceiro motivo é que o Premiere é um programa profissional. Alguns filmes, como Deadpool, por exemplo, foram editados dentro do Adobe Premiere. E se você, por exemplo, deseja trabalhar em uma produtora um dia, pode ser que eles exijam que você trabalhe com o pacote Adobe. Porque esse é o principal pacote do mercado audiovisual hoje em dia. Então não perde tempo e já aprende ele de uma vez, né? O quarto motivo tem a ver com organização. Eu sempre bato na tecla que se organizar é essencial para qualquer editor. E nisso o Premiere ajuda bastante, porque a gente pode criar pastas e outras pastas dentro dessas outras. Enfim, fazer uma série de organizações ali dentro da aba de projeto do programa. E o esquema de sequências também permite que a gente trabalhe vários vídeos em um mesmo projeto, né? Mantendo tudo ali muito mais na nossa mão. E o quinto motivo tem a ver com uma das etapas mais importantes, que é a de correção de cor. E o Premiere disponibiliza para a gente ferramentas super completas, super profissionais para essa etapa. Além de gráficos para a gente conferir se a luminosidade está certa, se as cores estão equilibradas e tudo mais, a gente tem uma série de opções que a gente pode mexer com muito mais detalhes do que em outros programas como o Sony Vegas. E óbvio, né? Que com tanta coisa assim para a gente poder mexer, a gente consegue um resultado muito melhor. E aí, tá convencido de migrar para o Adobe Premiere? Eu espero que sim. E se você precisar de ajuda para aprender a usar o Adobe Premiere, conte comigo. Porque tem uma playlist inteira aqui no canal para você aprender do zero. É só clicar aqui do lado e assistir agora mesmo. E nessa playlist, logo embaixo, você vai aprender o Adobe Photoshop também do zero. Que vai complementar ainda mais nas suas edições. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, beleza? A gente se vê numa próxima. Até lá.